olá pessoal hoje a gente vai falar sobre os dentes olha só quando tipo cai um dente não dói nem um pouco se você arrancar dói mas se não arrancar não olha só eu não arranquei esses dois e olha só não doeu e agora eu vou mostrar como escovar os dentes deixa eu abrir aqui minha pasta papai abre pra mim olha só é bem assim ó e aí 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 bochecha depois E aí E é só o fim do vídeo É só de escovar o dente Esse vídeo Se quiser que a gente faça um vídeo de alguma coisa Até alguém pilotando um foguete Qualquer coisa É só ligar pra mim Que aí a gente atende E vê o vídeo que aí Vocês querem que aí nós fazemos Adeus Meus amigos